Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcílio Arros e você está no canal Recanto Oliva. Do conteúdo de hoje, eu trago você para conhecer um pouquinho do bairro Santa Fé, na cidade de São Raimundo Nonato, Piauí. Solta a vinheta e vamos ouvir! Gente boa! Nós estamos aqui no bairro Santa Fé. Essa aqui, na minha opinião, é a principal rua do bairro Santa Fé. Ó, o bairro Santa Fé é vizinho aqui, coladinho no meu bairro de origem, que é o bairro Gavião. Andando na principal rua do bairro Santa Fé. Se você sabe o porquê do nome Santa Fé, queira deixar um comentário aqui no vídeo. Por que esse bairro é chamado de bairro Santa Fé? Aqui, na minha opinião, é a principal rua. Aí, lá para frente, a partir dali da quadra do suar 10, já é o bairro Gavião. Essa divisa, só eu mesmo que faço, viu? Bairro Santa Fé, aqui para mim, é o Santa Fé. E aqui, à direita e à esquerda, é o bairro Gavião. Que é o meu bairro de origem. Ó, aqui, à minha esquerda, à minha direita, é o Santa Fé. E à minha esquerda, é o bairro Gavião. É o que eu acho. Andando um pouquinho no bairro Santa Fé, na cidade de São Raimundo, no Nato. Ó, que legal. Aqui já tem tudo. Farmácia, verdurão, supermercado grande. Entendeu? Show de bolota esse bairro aqui. Que também, na minha época, era só o mato. Viu? Só o matão, pesado. E agora, ó, inúmeras construções. Um bairro bem habitado. Com casas bem construídas. E super casas, viu? Ó, que lindo, viu? Matando a saudade do bairro Santa Fé, na cidade de São Raimundo, no Nato. Você que é aqui do bairro Santa Fé e mora fora, está tendo a oportunidade de matar um pouquinho da saudade no seu bairro de origem. Você que é aqui do Santa Fé e mora aqui no Santa Fé, está tendo a oportunidade de dar uma olhada no seu bairro através das lentes do recanto Olibar. Olibar. É um bairro show de bolota, viu? Mas é show de bolota mesmo. Bairro bacana, viu? Olha o tamanho desse supermercado aqui, ó. Supermercado Santa Fé, ó. Olha que estrutura. Esse supermercado aqui, viu? Lindo. Supermercado Santa Fé. Mas é lindo mesmo o bairro, viu? Show de bolota o Santa Fé está, viu? Andando um pouquinho nas ruas do bairro Santa Fé, na cidade de São Raimundo, Nonato e Aui. Do bairro show de bolota, viu? Bairro lindo. É aqui coladinho no meu bairro de origem, que é o bairro Gavião. Matando a saudade do bairro Santa Fé, na cidade de São Raimundo. Você que é aqui do bairro Santa Fé, está vendo o seu bairro através das leites do recanto Olibar. Olha o bairro de origem maioridade do bairro Jaime. Matando a saudade do bairro Santa Fé Em São Raimundo Lado Isso aqui pra quem é do Santa Fé Que mora fora Que vê um conteúdo como esse aqui Fica emocionado Vendo o seu bairro Show de bolota Vendo o bairro Santa Fé Na cidade de São Raimundo Lado Na minha infância e adolescência E juventude Andei muito por aqui Um bom bairro pra morar aqui Em São Raimundo Lado Bom bairro mesmo Gente boa E assim você ficou conhecendo Um pouquinho mais Da cidade De São Raimundo Lado Desta vez O bairro Santa Fé Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Muito obrigado por deixar comentário nos vídeos Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos Um fortíssimo abraço E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau